Oi, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Perfume Terapia. Hoje eu vou trazer resenha do perfume da Natura, das águas, Flores Delicadas, que é o lançamento do kit de Natal agora da Natura. Já teve ano passado e agora esse ano teve lançamento de novo. É uma delicinha, já começo falando, dando spoiler, que eu amei. Quando eles lançaram no ano passado, eu acabei não comprando, porque eu pensei que a água vai ser muito, muito suavezinha e eu acabei não me interessando e não comprando. Depois eu vi muitas resenhas positivas e me arrependi de não ter comprado. Esse ano, quando lançou, eu já quis comprar para não ficar sem. Digo para vocês, né, que recadinho sempre, que se vocês estão gostando dos vídeos, deixem o like, comentem, se inscrevam no canal, porque é muito importante vocês se inscreverem no canal também. Tá? E já fico, meu, muito obrigada, porque também a gente bateu 230, né? Estamos com a média de 230, passamos os 200 inscritos. E eu tô muito, muito feliz. Então, hoje eu tô a trazer resenha do Flores Delicadas. Ele vem nessa caixinha aqui, ó. Aí, microfone também, vocês viram que agora tem o microfone, eu espero que agora com o microfone fique assim, né, muito bom o som. Hoje ele tá aparecendo um pouquinho, mas eu já quis deixar, que é para não ter perigo de ficar muito longe e não ter, não ficar bom o som. Então, vem nessa caixinha aqui. E a Natura, o que a Natura fala sobre o Flores Delicadas? Águas Flores Delicadas é uma fragrância inspirada no frescor floral revelado pelo toque das brisas no campo. Desperte os sentidos com uma combinação alegre de flores brancas, frutas aquosas e um toque cítrico de capim-limão. Uma fragrância que revela nuances delicadas com personalidade. Vamos, então... Ah, eu comprei o kitzinho, ó, que vem também no hidratante dele. É bem mais suavezinho o cheiro do hidratante, um pouquinho mais cremoso, né, que é cheirinho de creme, mas é bem gostosinho também. Na hidratação, nada demais, assim, não é muito ruim, mas também não é muito bom, sabe? Hidrata, assim, a minha pele que é bem seca, falta um pouquinho de hidratação. Então, eu não tenho ainda o... Eu não comprei desse aqui o sprayzinho, então eu vou ter que aplicar assim. Eu já usei ele hoje também, já usei ele essa semana. Ai, é muito gostoso. Muito bom, muito bom mesmo. Quem gosta, assim, ele vai na mesma linha. Claro que não são iguais, né? Mas eu acho, assim, que ele lembra um pouco o Biografia Inspire na mesma linha, sabe? Porque ele tem aquele floral, né? Tem um pouquinho de frutal também e tem aquela coisa aquática. Esse aqui também tem. Então, esse é excelente pra quem gosta daquele toque aquático, sabe? Nos perfumes. Eu adoro. Acho que deixa de dar um toque refrescante. Deixa super agradável pros dias de calor. Então, dá pra sentir assim, ó. O que que eu sinto? Eu sinto como se fosse uma... Realmente uma fruta aquosa. Eu chego a pensar, sabe? Aqui não especifica, mas uma maçã... Ou um melão, sabe? Que deixa aquele toque mais aquoso. Tu sente também essa floralidade dessas flores delicadas, assim. É um floral delicado de flores brancas. Tu consegue sentir. E ele tem aquele toque cítrico mesmo do capim-limão. Então, é bem isso aí. É uma delicadeza com um toque de personalidade, sabe? Que nem... A mesma coisa que eu penso do Biografia Inspire. Não é aquele floral muito assim, simplesinho, sabe? Ou muito sem graça. Não. Ele tem... Como esse aqui também tem esse toque aquático. E eu acho, assim, ele excelente pro dia de calor, sabe? Acho excelente mesmo. Uma ótima opção pra um dia de calor, né? Pra um dia, assim, que tu quer algo mais refrescante, delicado também. Pra um pós-banho. Pra prolongar aquela sensação de pós-banho, sabe? Ele é muito gostoso pra isso. Que se tu procurar algo nessa proposta, eu acho que é uma excelente opção. Sem contar que nem com hidratante, né? Que tá uma graça esse kitzinho. Olha que amor. Ou até pra dar de presente, né? Olha que graça. A embalagem é muito bonita, né? Eu achei um amor. Assim, a fixação, né? É uma água, né? Realmente. É como se fosse um body splash. Então, ela é uma fixação de body splash, né? Não é muito alta na minha pele, não. Não projeta muito esse perfume, não, né? Essa aguinha não projeta muito na minha pele, não. Também. Ele é mais rente à pele, mais intimista. Eu acho, assim, ótimo pra prolongar a sensação de pós-banho. Mas se tu procura algo com muita projeção, ou um floral, assim, que tu quer ir num floral delicado, mas que tu consiga sentir um pouquinho mais, aí eu indicaria o Biografia Inspire. Porque ele tem uma projeção bem melhor, né? Porque daí já é um perfume muito gostoso, assim. Se tu gosta, assim, bem desse frutal, sabe? Tem que gostar um pouquinho de frutal. Porque ele tem realmente essas frutas bem aquosas, sabe? A pegada dele aquática é bem presente. Fica do início ao fim. E ele também é uma... Ele fica linear, sabe? Ele não é aquele perfume, né? Aquela fragrância que vai mudando. Na minha pele ele ficou bem linear. Do jeito que já, sabe? Que já saiu. Foi o jeito que ficou. Mas é bem, bem rente à pele mesmo. Tem que gostar de perfumes mais rente à pele. E também tem que gostar do capim-limão, desse toque mais cítrico. Então, junto com esse aquoso, tem esse toque cítrico. Tem que gostar dessas duas nuances, né? Tanto do toque cítrico, quanto do aquático. Eu acho também que quem gosta... Eu amo a casa ICMIAC, né? Quem gosta de perfumes nesse estilo do ICMIAC vai amar esse aqui. Vai amar, né? Porque o ICMIAC tem essa característica de um floral bem, bem aquoso. Bem aquático. E eu gosto muito. É um tipo de perfume que me agrada muito. Mas eu sei que tem pessoas que não gostam, né? Que acham que fica um pouco enjoativo e tudo. Tem que gostar desse toque. Eu achei ele, assim, que... Acho que há dois, três anos atrás, a Natura teve uma outra água. Acho que era anos dourados. Ou anos de verão, que era vermelho com dourado a embalagem, né? E tinha uns abacaxis na volta, assim. Pra mim, aquele perfuminho ali ficava... Aquela água ficava totalmente com cheiro de melancia. Dizia que tinha abacaxi, mas pra mim aquilo ali... Eu adoro. Eu tenho ele ainda, né? E é uma delícia. E esse aqui veio, assim, como se fosse uma nova versão. Que ainda tem aquele toque, porque também tinha aquele toque bem aquático, né? Aquele bem fresco. Bem ótimo pra primavera e verão. E esse aqui também tem essa... Nessa característica de ser frutado, desculpa. Com uma característica também aquática, que ele também tinha, sabe? Mas o frutado do outro era muito, muito mais presente. E isso ainda sente uma floralidade. Tu sente essas flores delicadas e brancas, sabe? E junto com esse capim-limão ficou, assim, super delicado, super gostoso. Ótima opção pro pós-banho. Aqueles dias de verão, assim, tá muito calor, que a gente não quer, sabe? Uma coisa muito marcante, que é algo mais delicado, mais sutil, é uma ótima opção. Mas se tu quer algo, assim, que fixe muito ou que projete muito, não é uma opção até porque não é a proposta dele, né? É uma água perfumada de banho, né? Não é um perfume. Espero que estejam gostando dos vídeos. Agora, esse final de semana vai sair bastante coisa no canal. Vou gravar bastante esse final de semana e aí vou postando aqui no YouTube. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever. Espero que estejam gostando dos vídeos. Uma ótima semana, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!